Estamos desenvolvendo na data de hoje a operação Inquietação, em conjunto com a operação Cavalo de Aço. Tivemos alguns problemas recentes que estão sendo sufocados nessa data pelo fato do Estado sempre ter sido presente e assim permanecerá. Tentaram impedir a entrada da Polícia Militar, mas como demonstração de força já diversos flagrantes ocorreram e a gente não vai dar sossego para quem tira o sossego da população de bem. Os policiais decidem averiguar um bar aberto até altas horas da madrugada. Levanta a mão para fora, vai. Levanta a mão, te laço o dedo sobre a cabeça. Levanta a mão, levanta a mão. Desliga o som, desliga o som para fora, todo mundo. Desliga o som. Para fora. Para fora, levanta a mão. Todos passam pela revista. Me acompanha, a senhora tem o alvará de funcionamento daqui? Sim, tem que ver com ele lá. Boa noite, tudo bem? Boa noite. O senhor tem o alvará de funcionamento daqui? Eu tenho o alvará aqui, só que eu peguei do antigo dono e ele não me passou ainda. Tá, desencosta da mesa o senhor, por favor. Então, ele não me passou ainda o alvará, mas eu sei que aqui tem o alvará. Tá, mas cadê esse documento do senhor? Não, é porque assim, eu peguei um ponto recentemente. Peguei um ponto de mais ou menos um mês e 12 dias. E o documento ele não me deu ainda, mas eu sei que aqui tem o alvará. Tá, então o senhor sabe que o senhor não pode permanecer aberto, né? O estabelecimento também é vistoriado. Nesse momento, as irregularidades começam a aparecer. O senhor já teve algum problema com a justiça? Já foi para a delegacia por algum motivo? Não, senhor. Teve inquérito, processo? O senhor respondeu o quê? Eu fiz o alvará e fui liberado. Tá, mas o que o senhor respondeu? Vamos usar de ônibus e me diga. Entendi. Senhor, é um procedimento nosso, permaneça com as mãos para trás até a gente acabar de ver igual ao senhor, ok? Não, com as mãos para trás. Fica com as mãos para trás, perfeito. A máquina do que é isso daí? Não, é lá da frente, é de música. Isso daqui não. São caçarinhos, não são? Isso. O que eu perguntei para o senhor? Não perguntei se tinha algo de lixo? Tira a mão do bolso. Com as mãos para trás, hein? Não. Eu perguntei para o senhor se tinha algo de lixo aqui. Isso, na concepção do senhor, isso daí é correto? Não, mas assim, eu não... Me desculpe, mas eu não lembro as perguntas. Desculpe. Essas máquinas vão ser aprendidas, ok? A gente vai tomar as providências necessárias agora. Sabe, desde o início da nossa conversa, houve sempre o respeito e o profissionalismo por parte de todos que estão presentes aqui. Eu perguntei. Tá? Foi dada a oportunidade o senhor, não precisava, né? Não, eu entendi o senhor. Eu perguntei. Essas máquinas agora serão aprendidas. E ele vai responder aí pelo jogo de azar. Durante a averiguação de possíveis locais de tráfico de entorpecentes, identificamos esse bar onde os entorpecentes não foram localizados, porém encontramos três máquinas caça-níquel no interior e por tratar-se de uma contravenção penal, agora aguardamos a perícia para a posterior apresentação em DP.